Escute todas as músicas do Drop à ordem de forma cronológica para a melhor experiência. Link da playlist na descrição. Olá, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos à Ordem URT. Só que nessa música, quem estará mestrando não seria eu, será outra pessoa. Só vai. A Oba, meus filhos. Realmente, sejam bem-vindos. São os pilares da certeza que nos mantem são. A membrana era pra manter longe a escuridão. Um lado onde as regras são insignificantes. Depois de descobrir nada, mas será como hoje. Mas a palavra porco escuro é seu coração. Abrindo um caminho para outra dimensão. Perdendo hoje que a razão. São coisas que vão além da sua compreensão. Chame de medo, desespero. Destina, destina, não vou me importar. Não ligou para os nomes, incluindo o seu. Por isso que abandonei o meu. Desde o início tudo passa pelas minhas mãos. Cada decisão, cada ação não foi em vão. Um chamado pra algum lugar, evitei disputar. Mas agora vou atrás da verdade, me mata. Como meu pai eu quero ser um herói. Por isso quero fazer histórias de pessoas incríveis. Quando você se foi, só o que restou foram lembranças. Revidências, ordem, desordem. Tantas portas já se fecharam, mas sei que podem. Vai ficar tudo bem. Eu sei que conseguem, são fortes. Associa, se passar agora me despeço. Vou me sacrificar para salvar, eu sei que é o certo. Eu perdi tudo em pouco em pouco. Não sei como sair viva da primeira missão. Eu vou tomar uma garrafa, pra cada pessoa que eu não pude salvar então. Eu não sabia o que fazer quando perdi você. De 50 anos ela teria sem falecer. O ódio não resolve nada. Não mora a família, as pessoas são só maior a mal. O que fazer quando você tá na frente do paranormal? O bem e o mal. Do outro lado tudo aqui é igual. A membrana enfraquecida, a monstruosa que estão a soltar. Na contra-resposta disso surge um grupo de pessoas. Vocês alistas, combatentes, sofotistas. Pra acabar, por mal surgirão, eu tô realista. Gaudérios. Nas minhas lenhas corre o sangue. Com grande sorriso, mas nas costas um grande pesar. Regulou o fato bem mais que ganha. Coisas que sozinho certeza não iria aguentar. Já perdi demais. E agora eu não quero repetir. Hoje o tarô e o mascarado. Ainda sinto vocês aqui. Eu só honrarei, não sou melhor, eu sei mais. Todos vocês, eu nunca irei. Sinto saudade, pai. Sei que se foi por mim. Força a ter, temos que encontrar a Liz. Eu vi a vida dela chegar ao fim. Não sou nem César nem Kaiser. Wage of the night. Sempre tem terceiro. Mas a cabeça não deixa o doer subcorrer. Não volte para, com certeza. Todos eu irei salvar. E toquei a cada boca. Sapo de um drago. Sem heréia. Três amigos, meus mortos. Por um zumbu de sangue. Sinto que agora não. Sou o mesmo de antes. Junto com a equipe e eu. Vamos numa missão. Fazer parte da ordem. É uma maldição. Quero saber se sacrificando bem na minha frente. Sinto que por mim a culpa morreu tanta gente. Ver a morte de uma pessoa que é como mãe pra mim. Um pacto com as máscaras pra vocês não morrerem assim. Você perdeu duas famílias, mas não aprendeu nada. Pra proteger vocês, eu me tornei uma casa. A morte pro que eu quero simboluxo. E pra salvar todos vocês, eu vou morrer aqui. Domo ou Arimasu. Ordem e Cão. O que fazer quando se tá na frente do paranormal? O bem e o mal. Ao outro lado tudo aqui é igual. A membro enfraquecida, muitos lá estão a soltar. Na contra-resposta disso surge um grupo de pessoas. Pessoalistas, combatentes ou budistas. Pra acabar com o mal, surgirão ou não realiza. Pra quem começou pelo inverno, o paraíso é longe. Pra quem andou no purgatório, o paraíso é merda. A maioria do destino hoje me chamam Dante. E dizem que a má divina compende. Rédias, meu coração supera. Meus olhos vão se abrir ou se fechar. Mas essa decadência não vai ser eterna. Não ocorre a chance de trazer minha flor de volta. E a mesma chance de perder todos que estão à minha volta. Desculpa, eu não confio mais. Talvez seja minha culpa. Decadência, puta. De inventível, indecrutível. Não vou olhar pra praia. Se fizer, espero viver. Se tente for de mal. Seguem mais e pensa, deludei com o nacional. Se só ele não vai ter fim, então eu sou o lugar. Sentido na vida, todos vão morrer um por um. Vou morrer sozinha, a supernova faz. Em algum momento, o paranormal vai te encontrar. De fora para dentro, energia vai me moldar. Eu só tenho uma missão, é encontrar um vidrião. Eu só não sabia o que isso iria me custar. De onde eu vejo a calamidade se aproximar. Seguindo o único jeito, novamente eu vou lutar. Não vou voltar, mas mostra Johnny, pode me esperar. Não se preocupe, eu ainda estarei vivo para quando você voltar. E vai voltar. Equipe aputre, entrar. Como é bom os encontrar. Eu bebo sem brindar. Eu já tô aposentado, mas pode confiar. Porque contra mim, o outro lado ainda não conseguiu ganhar. Nem vai ganhar. Luto por ele e por ela. Essas memórias irão me sustentar. O Rubinho não precisa se preocupar. Se a morte dela não me derrubou, o vitrião também não irá. Sinto a cura. Mementone enquanto a lâmina atravessa. Validade que te leva pra loucura. Mas é quando ela te torturar. Cura pra machucar. Fazendo justiça, eu tô no calçal. Ela explodirá de uma vez se tanto você quer. As festas já estão prontas para um checkmate final. Ao transbordar poder, vocês são os fantásticos. Quase imortal. Tua pé no loucuro e jamais sua morte. Veja a ponta de sua espada. Atravessar um coração. E você é uma piada. Agora sentem e vejam a desconjuração. Quatro mil anos e eu ainda tenho que lidar. Acho engraçado quando tentam me parar. A membrana enraquecer, eu vou destruir o meu paranormal. Eu preço baixo pra salvar o mundo todo no final. Hoje da noite, vocês se sacrificam em vão. Podem fugir. Mas a calamidade os encontrarão. Um mascarado, um desgraçado. Bota de cantar a vitória. Derrubado na porrada. Bota o fogo. Vamos abertar agora. Isso ainda não acabou. Vai começar de verdade. Eu vou voltar. Vocês não vão parar a calamidade. Segundo o pacto da vocês. Quando nos encontrarmos de novo. Será a última vez. O sangue, o paz do sangue, segue o caminho de vocês. O sangue, o paz do sangue, vai estar ao fim de vocês. Estou duas escolhas, conhecimento ou sangue. Parem a calamidade. Ou eu uso para o antes. Vem ser um pacto, aceita meu pacto. Vou deixar meu senão morrer. Os pactos acabarão fracos. Não aceitei no pacto, por isso quiserem me perder. Eu vim te oferecer um pacto. Aplausos